Olá, pessoal! Vamos pra mais um vídeo de ponto de crochê mesmo, né? Um vídeo mais técnico, mas que é importante a gente saber e fica aqui pra vocês consultarem quando quiser, certo? Eu já tenho um vídeo onde eu ensino a fazer correntinha e ponto baixo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E hoje a gente vai fazer o meio ponto alto e o ponto alto, certo? Pra gente aprender a fazer o meio ponto alto, como diz o nome, né? É o meio ponto alto, a metade de um ponto alto, vamos aprender o ponto alto primeiro, pra vocês terem um contexto do que é um ponto alto e pra saber fazer meio dele, né? Pra ser meio ponto alto. Então, o ponto alto a gente faz uma laçada na agulha, insere na base, puxa o fio que vem do novelo e aí vai laçar e tirar duas laçadas da agulha. Laça, tira duas, laça, tira duas. Vamos de novo, ó. Lacei na agulha, inseri na base, puxei o fio do novelo. Ficou três laçadinhas aqui. Agora, eu pesco aqui, ó, eu faço o gancho do fio do novelo e tiro de dois em dois. Tiro dois, tiro dois. De novo, lacei, inseri a agulha, puxei o fio, laço, tiro dois, laço, tiro dois. Ó, esse aqui é o ponto alto, certo? Vamos fazer aqui até o final. Esse ponto alto, normalmente, quando vai subir carreira, ele é um ponto que o pessoal só abre carreira com três correntinhas. É mais ou menos a altura dele. Pode ser três correntinhas ou duas correntinhas, mas, em geral, é três, tá? E esse aqui, ó, dessa carreira, é o desenho que o ponto alto deixa, certo? Certo? Opa, bate aqui. Esses pontos aqui não são pontos altos, ó. Já deixei diferente pra vocês enxergarem como fica o ponto alto. Então, se vocês fossem subir uma carreira com ponto alto, vocês fariam três correntinhas, dependendo do trabalho, que equivaleria ao primeiro ponto, laçaria e iria fazer o segundo. E assim por diante. Certo? Esse é o ponto alto. Agora, eu vou fazer um meio ponto alto. Vou aproveitar aqui e mostrar que a subida do meio ponto alto, ele é menor, né? Então, eu somo com dois. Certo? E aí, depende da receita, se já vale como ponto, ou se já faz o ponto aqui dentro também, e a correntinha não conta como ponto, tá? Isso aí depende da receita. Então, vamos fazer o meio ponto alto. Faço a laçada igual ao ponto alto, insiro na base, puxo o que vem do novelo. Agora, ao invés de eu tirar em duas etapas, eu laço e tiro tudo junto. Ao invés de tirar em duas etapas, eu tiro em uma só, a metade. Ó, lacei, inseri na base, puxei. Agora, eu teria que tirar em duas. Ao invés de tirar em duas, eu vou tirar em uma. Ó, meio caminho andado, por isso, meio ponto alto. Lacei, inseri na base, puxa o fio do novelo, laça e tira tudo junto. Laçou, inseriu na base, puxa esse fio e tira tudo junto. Ó, de novo, lacei, inseri na base, ó, puxa o fio que vem do novelo e tira tudo junto. E esse aqui é o meio ponto alto. Olha como ele fica diferente. O ponto alto aqui é lado avesso, né? Mas, ó, ponto alto fica mais alto, né? Que o meio ponto alto. Certo? Então, depende aí do trabalho que vocês estão fazendo e qual efeito que vocês querem que a peça tenha. Certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Videozinho rapidinho pra vocês consultarem. E me digam aqui qual ponto que vocês querem aprender. E não tem problema de ser ponto bem básico como esse, tá? Eu tô fazendo a playlist ali de crochês e pontos justamente pra gente botar tudo que é básico, tudo bem certinho em vídeos curtinhos pra vocês tirarem todas as dúvidas. Combinado? Se inscrevam no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. E pra quem é novo aqui, seja bem-vindo. A gente tem vídeos de pontos, mas também tem vídeo de receita e de peça maior. Combinado? Beijos e até a próxima!